Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Pornando do Acervo, quadro em que eu abro meu acervo particular e compartilho algo aos domingos com os amigos. E essa semana eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os discos da história da música popular brasileira. Se gostar dos temas relacionados à história, da antiguidade e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. Assim como aqueles outros, eu também não cheguei a mostrar a totalidade dos discos que chegaram e nunca mostrei os discos que eu já tinha, que no caso são os que tem capa. E esses aqui são os que já faziam parte do nosso acervo. Olha o qual nós temos com o selo vermelho. Que caso o petalqueira um jeito fácil de identificar os dois, aqui nós temos as duas fases, o selo amarelo e vermelho. O selo vermelho ele tem aqui atrás cinza e o outro amarelo. Então nós temos o número 10 Schubert, que é o primeiro que tem do Schubert na coleção. Esse daqui foi presente. A pessoa me deu um lote de discos e veio. O disco está novo, porém a capa sofreu com uma certa umidade. Mas isso não é problema, porque eu não tiro do plástico. Do selo amarelo nós temos o Vivaldi. Ele não tem a capa em si, ele só tem o livreto e a parte de trás. O Vivaldi, inclusive, ele é o número 8. Esse daqui eu comprei na época por 50 centavos, um real. E aqui ele já vem com os fascículos que já tinham sido publicados. Do selo vermelho nós temos Offenbach, que é o número 23. Que veio da mesma pessoa. A gente nota pelas manchas de umidade. Johann Sebastian Bach, que é o número 4. Que também veio da mesma pessoa. Tanto que a gente nota o estado deles. Todos vieram da mesma pessoa, com exceção do Vivaldi. Mas já começando com o selo amarelo, nós temos aqui os que vieram. Naqueles lotes de discos de 10 polegadas. Ao qual veio Handel, que é o número 29. Litz, que é o número 21. Chopin, que tem repetido, que é o número 15. Chopin, é, Chopin tem 3. Schubert, que é o número 10. E, Tchaikovsky, que em ambas as coleções é o número 1. Então a gente começa agora com o selo vermelho. Essa é a coleção que quase foi completada, faltam dois discos. Então aqui, Eu não marquei nesses papéis aqui, Para ficar mais fácil de identificar os que nós já temos. Então no caso aqui, nós temos Tchaikovsky, número 1. De 1968. Beethoven, número 2. Também de 1968. Chopin, número 3. Johan Sebastian Bach, número 4. Que nós temos com o capo. Litz, número 5. Vivaldi, número 6. Rinsky, 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 Korsakol, que é o número 7. Brans, número 8. Rossini, número 9. Schubert, número 10, que nós temos com o capo. Magani, número 11. Que nós temos com... Vamos dizer que... Deixa eu ver, eu acho que o número... A partir do número 10, eles já são de 1969. Não, a partir do número 9, eles já são de 1969. Johan Strauss Jr. Deixa eu até tirar ali. Que é o número 12. Beethoven, número 13. Divorak, número 14. Chopin, número 15. Ai. Lembrando que eu estou pegando direto do disco aqui, porque ele não foi lavado ainda e a gente está de luva. Grieg, número 16. Deixa eu começar a colocar eles aqui, preocupando. Só não misturar eles com os amarelos. Colocar os amarelos atrás das cá. Donizete, número 17. Mendelssohn, número 18. E já que acabou pegando junto. Tchaikovsky, número 19. Que acontecia muita... Assim, tipo... Repetição, só que com outras sinfonias. Mozart, número 20. Litz, número 21. Litz, também é o número 5. Verde, número 22. Offenbar, número 23. Johan Sebastiano, bar número 24. Xabrier, número 25. Aqui pegou dois juntos. Rinska e Corsacol, número 26. E o número 27, que eu peguei junto, que é o The Scarlet. Beethoven, número 28. Rinska e Corsacol, número 28. Rinska e Corsacol, número 29. Ué, tá faltando um disco aqui. Deixa eu até verificar aqui. Às vezes eu não inverti os papéis. Fazer um corte e nós já retornamos. Cometemos um pequeno erro aqui. Na separação. Então nós vamos agora para o número 31. Porque o 30 nós não temos. O 31 é Borodini. Com o 32, Mendelsso. Que Mendelsso também é o número 18. Rendi. Número 33. Número 33. Grieg, número 34. Cesar Frank, número 35. Rocine, número 36. Smetana, número 37. Eu posso estar falando errado o nome desse cara. Esse daqui, ele é um disco curioso. Porque ele está com o selo do Smetana no lado do A. Mas na verdade ele é Mozart, número 38. Ele está com o selo trocado. Mas eu já escutei, é Mozart mesmo. Nós temos verde, número 40. Verde aqui também é o número 22. Ele retorna no volume 40. Daí o volume 41 nós não temos. Ah, eu esqueci de uma coisa. Falei do 40, mas não falei do 39. Que é Weber. Aí nós temos o número 42, Berlioz. Vivalde, número 43. Esses riscos que tem nele são só superficiais. Por mais que eles pareçam feitos. Mas eles tocam perfeitamente. Schumann, número 44. Bize, número 45. E Padre José Maurício, número 46. Esse daqui é o disco que tem a missa dos difuntos. Schumann, número 47. E nós encerramos a coleção com o volume 48 com Wagner. Isso quer dizer, nessa brincadeira de a gente comprar os discos sem capa. Eu quase completei a coleção. Faltou dois. E aí nós conseguimos ainda começar outra coleção ainda com o que veio. Que no caso são esses aqui. Que falta bem mais, né? Mas nós temos Tchaikovsky, número 1. Nós temos Beethoven, número 2. Nós temos Chopin, número 3. Johan Sebastian Bach, número 4. Litz, número 5. Vivaldi, número 6. Ó, e aqui já tá misturando. Deixa eu ver se elas... Porque aqui tá de Scarlet. Tá, daqui é tudo 20. 22, 21, 17. 17, 15, 13, 10, 9, 8, 7. Nós temos também Rinskai Corsacol, número 7. Brans, número 8. Rossini, número 9. E eu esqueci de... De arrumar, né? Por quê? Porque a gente é meio lesado mesmo. Nós temos Schubert, número 10. Paganini, número 11. Johan Strauss Jr., número 12. Beethoven, número 13. Dvorak, número 14. Chopin, número 15. Grieg, número 16. Donizete, número 17. E Mendelsso, número 18. Aí nós não temos, nessa segunda coleção, o 19 e o 20. A gente passa direto para Litz, número 21. Verde, número 22. Xabrier, número 22. Xabrier, número 25. Rinskai Corsacol, número 26. E The Scarlet, número 27. Aí o número 28 nós não temos, nessa segunda coleção. Mas nós já pulamos para a Rinskai Corsacol, número 29. O 30 a gente não tem nenhuma das duas. Então a gente já pula para o 31, que é Borodini. Mendelsso, número 32. Grieg, número 34. E Rocine, número 36. Berlioz, número 42. Vivaldi, número 43. Schumann, número 44. Bizet, número 45. Padre José Maurício, que é o número 46. Schubert, número 47. E Wagner, número 43. Então quer dizer, a gente tem duas coleções, meio que quase completas. A gente tem uma que falta dois discos. E com tudo isso, também nós temos aqui, esse que é... Então, folheto com todos os números que tem, são 48. Onde estão marcados os discos que nós temos repetidos. Como o Tchaikovsky, que a gente tem 5. Beethoven, número 2, a gente tem 1. Que é toda essa fileira de discos aqui. Johan Sebastian Bach, número 4, nós temos 4 no acervo. Litz, número 5, nós temos 5. Vivaldi, número 6, eu acho que a gente só tem 1. Porque esses aqui estão meio misturados mesmo. Tchaikovsky. Número 1, deixa eu pegar aqui. E vamos ver se eu acho os Tchaikovsky. Porque eu não arrumei esses discos aqui antes de... Eu só arrumei os que já estavam arrumados mesmo. Os outros não. Ah, esse aqui é Tchaikovsky número 1 também. Lá tem 2. Tchaikovsky, Tchaikovsky, 3, 4, 5, 6. Na verdade são 6 Tchaikovsky, número 1. Número 2, Beethoven. Deixa eu colocar essa lista aqui. E eu vou pegar os discos e colocar aqui no colo. Para ficar mais fácil. Beethoven número 2. Tem 1. Dois. Eu vou organizar eles e vamos fazer um pequeno corte e nós já retornamos. Voltando agora a uma separação. Paganini. Nós temos 1. 2. 3. 4. 5. Divoraki eu sei que tem 2. Cossini. Nós temos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cossini tem 7. Agora nós servo. Greg tem 1. 2. 3. 4. Quer cair um litro junto. Litz. Nós temos 1. 2. 3. 4. 5. Donizete. Nós temos 2. 2. Chabrier. Nós temos 1. 2. 3. Chopin. Nós temos 1. 2. 3. 4. 5. Johan Strauss Jr. Nós temos 1. 2. Inclusive esse daqui está com um defeito aqui que ele está com selo duplo. 2. 3. 4. Schubert. Nós estamos com 1. 2. 3. 4. Repetidos. Rinskai Korsakol. Nós temos 1. 2. 3. 4. 5. Johan Sebastian Bach. Nós temos 1. 2. 3. 4. E Schumann. Nós temos 1. Berlioz também só tem 1. Mendelssohn tem 1. Verde tem 1. Borodini tem 1. Repetido. E The Scarlet. Nós temos 1 também. Repetido. Quer dizer, mesmo as coleções que a gente fechou, ainda tem muito disco repetido fora. Os que estão dentro desse plástico aqui, que são os que estão tão judiados assim, tão danificados, que eu preferi não manter na coleção e se deixar como discos de teste. Já que estão muito danificados e não vão dar para ser tocados. A nossa ideia com esses discos aqui também é começar a soltar, digitalizar eles e colocá-los no canal. 1, 2 por semana. Assim os amigos também podem ter a oportunidade de escutá-los e fica um conteúdo bacana. Se os amigos aprovam, deixa nos comentários e nós vamos fazendo isso daí. Um, dois discos aí por semana. Daquela coleção principal que está quase completa. As outras a gente só deixa ali mesmo por não querer ter desfazer. Deixa aí, tipo, é melhor eles estarem aqui guardados do que acabar por se tornar discos de decoração de festa. E se perdendo grandes nomes da música mundial, né? Mas é isso, amigos. Gostaram de ver o tamanho que ficou essa coleção depois de juntar todos aqueles discos que vieram da série Grandes Compositores da Música Universal? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como essa plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos o seu like. Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento no canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição, é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostaram de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos o seu like. O YouTube não tem mais a função de dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir mais a transmissão do canal de quadro ao tempo. Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos, até uma próxima transmissão e tchau.